Uma explosão aconteceu na região portuária e viu fontes médicas e de seguranças do país. A Cruz Vermelha afirmou que há centenas de vítimas entre mortos e feridos. Parte foi levada ao hospital. A rede libanesa de transmissão LBCI informou que o hospital Hotel de Eul, a mais de 500 pessoas sendo atendidas, foi feito o pedido de doação de sangue. Não há números precisos sobre a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver períodos de instabilidade política, não há evidências ainda de se tratar de um atentado terrorista. A explosão causou destruição em larga escala e quebrou janelas a quilômetros de distância. Um fotógrafo de agente Associated Press, perto de Porto de Beirute, viu pessoas feridas no chão e uma destruição generalizada no local. O chefe de segurança interna do Líbano, Abbas Abrin, disse que a explosão na região portuária do Líbano aconteceu numa sessão que amazenava material que pode ser altamente explosivos e não explosivos em si. Em uma entrevista televisionada, ele não quis especular sobre a causa da explosão. Ahmed Hansen, o ministro da saúde, afirmou em uma rede de TV que há um alto número de feridos e que os danos são grandes. O Líbano vive um período de instabilidade política. No fim do ano passado, o primeiro ministro Saad al-Hahiri renunciou. O país viveu um período com um vácuo de poder, até que Hassad Diab assumiu e anunciou a forma de um novo governo em janeiro. O Líbano foi anunciado em meio a uma série de protestos que derrubaram. Nesta sexta-feira, um tribunal apoiado pela ONU deve divulgar seu veredito no julgamento contra quatro homens acusados de terem participado do assassinato do ex-ministro a libanês Rafiq Rahiri, em 2005. Uma etapa fundamental em um longo processo no qual os suspeitos continuam em liberdade. Os réus, todos os membros do movimento chita do Hezbollah, estão sendo juízes. A fragata Liberdade da Marinha do Brasil está no Mar do Líbano, mas distante do local da explosão. A Marinha publicou uma nota na qual informou que os militares estão bem e não há feridos. Então, meus amigos, quando tiver mais informações, eu estarei trazendo um outro vídeo aqui para vocês. Enquanto isso, vamos ficar de olho nessa situação bem delicada que aconteceu lá em Beirute, no Líbano. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho